A Fórmula 2 é a classe da motonáutica que conta com mais pilotos femininas em alta competição. Uma vem da Suécia e a outra da Noruega e ambas estão sempre a postos para que nada falhe na hora da prova. São apenas duas no lote inicial dos 31 pilotos que competiram pelo Grande Prémio de Portugal e consideram um privilégio integrar este grupo. Na penúltima etapa do Campeonato do Mundo de Motonáutica, venceu o piloto Rashid Al-Khenz e dos Emirados Árabes Unidos. O português Duarte Benavente conquistou um honroso segundo lugar. A Fórmula 2